E olha só o que aconteceu em Água Clara. Na manhã de ontem, populares começaram a mandar mensagens em redes sociais informando que uma pessoa estava praticando diversos furtos no comércio de Água Clara. Diante dessas informações, a equipe do SIG iniciou diligências para tentar localizar esse suspeito e conseguiu encontrá-lo próximo ao colégio. Aí tem todo aquele trâmite, né? Na busca pessoal, os policiais constataram que ele estava com uma sacola plástica com a logo de um supermercado. Aí eles desconfiaram. Olha a ação aí do indivíduo, ó. Esse vídeo aí, através das imagens de câmeras de segurança, a polícia conseguiu constatar realmente que se tratava desse indivíduo. Esse cara aí, ó. Para a imagem, Matheus, se der para parar a imagem, depois você volta... Isso, para aí. Está meio borrado, mas é esse indivíduo aí que você está vendo nas imagens. Está vendo que ele está com a mão na cintura ali, né? Ele colocou a mão na cintura por quê? Porque ele colocou os produtos de futo que ele acabou larapiando ali desse comércio, ele colocou ali, ó. E ele sai como se nada tivesse acontecido, né? Olha lá, olha lá, dá uma olhada. Coloca na cintura, sai como se nada tivesse acontecido. A sorte foi que os policiais conseguiram encontrar esse indivíduo aí e agora a polícia está trabalhando, realizando diligências para tentar identificar as outras supostas vítimas. Porque provavelmente esse indivíduo aí já estava agindo faz muito tempo ali na cidade de Água Clara e provavelmente possa ter outros indivíduos envolvidos nesse crime aí. A polícia já está em diligência, ele foi preso em flagrante pela prática do crime de furto e permanece à disposição da justiça. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá.